Ora muito, bem-vindos. Meus amigos, bom dia, tudo bem? Um grande abraço. Estranho gravar todos os dias um episódio de Bioshock. Um bocado estranho. Não estou habituado a fazer isto. Eu acho que até acaba por ser um bocadinho prejudicial à minha gameplay. Sabem porquê? Porque eu de um dia para o outro já nem sei jogar outra vez. O Bioshock tem este lance que é, tu tens armas e para poderes trocar os polismílios para as armas, tens que agarrar do lado direito do lado. É muito estranho. E eu, é assim, quando eu estava-me quase a habituar, adivinhem, fiz uma paragem e agora já não sei outra vez jogar isto. Mas não faz mal. No último episódio, nós finalmente conseguimos pôr o oxigênio nesta zona. Deixa-me por aqui. Ah, hoje já está a câmera aqui. Desculpem, o episódio passado, ela ficou do lado esquerdo, atrapalhou um bocadinho a gameplay. E é isso aí, meus amigos. Nós vamos para o novo setor. Mas se calhar objetos a sério, não me digas. Certo, agora é à esquerda. Oh, tchau. Não quer treta. Não quer treta. Por que você é tão resistente aos métodos tradicionais de separar um homem de sua alma? Você não é CIA, é? Você perdoe a Atlas. A única roca que eu não sei se exterminar. Não se preocupe. Eu só preciso de tempo para encontrar o bocadinho. Eu ainda não consegui entender qual foi o desentendimento que houve entre o Ryan e o Atler, que é a pessoa com quem a gente está a seguir a fazer o trabalho. Ele precisa que o ajude a salvar a sua família, mas parece que o Ryan, toda a gente que se impunha na cidade, eram inimigos para ele. Ele tinha de ser o líder totalitário. Eu acredito em nenhum Deus, nenhum homem invisível no céu, mas há algo mais poderoso do que cada um de nós. Uma combinação de nossos esforços, uma grande cadeia de indústria que nos unifica. Mas é apenas quando nós lutamos em nosso próprio interesse, que a cadeia põe a sociedade na direção correta. A cadeia é muito poderosa e muito misteriosa para qualquer governo guiar. Qualquer homem que te diz diferente, ou seja, tem a sua mão em seu pocket, ou uma pistola para a sua neve. Olha, isto parece que não, mas foi uma coisa muito importante. O Andrew não acredita em Deus. E isto aqui vem sustentar um bocadinho a atitude dele presente. Porque pronto, o poder é do homem, o homem consegue fazer mil e uma coisas e... Enfim, é, é teu, não acredito em Deus e pronto. Vá só entender como é que eu explico o acaso das coisas estarem... Bem, eu já não vou falar sobre isso. Finalmente chegamos ao metro, não é? Certo. Isto é que isto é que é o metro, eu estava mesmo a contar com uma estação de metro e não... Esta cena. Estranho. Então, eu acabo por não entendermos, afinal, onde é que está a família do Atlas? Porque supostamente... Ah, ok. Por que é que isto está tão escuro? Ah, isto é que é o metro. Dar aqui um F5. Salvando o jogo, por favor, não desligue o computador. Tá. Acaso estava a pensar desligar? Você está quase lá. A espécie de Ryan está em frente. Você está... Ryan mandou as chaves para o Fort Follick para um cara chamado Sander Cohen. Cohen é um artista, dizem alguns. Ele é um secção 8, dizem eu. Eu vi todas as coisas de cortes, fãs e casas difíceis em minha vida. Mas Cohen... Ele é um verdadeiro lunatico. Ele mora como um psícopano. Nossa Senhora. Eu... Eu... Eu estou doido, não estou. A família do Atlas foi morta. O que é que eu estou a dizer? A família do Atlas já morreu, China. Tu agora estás a tentar sair mesmo do Rapture. Estás a tentar ir atrás do Ryan para o matar. Estou doido. Deixe-me te dizer isto. Eu não apostaria em ti. Oh, minha Nossa Senhora. Eu não quero ouvir isto. Estes conselhos de bosta. Isto é o que? Máquina de vendas. Oh. Em termos 10, ganhamos 25. 50? Oh. É claro que isto não é... Pois. Está a compensar até agora. Ah, disse-me os prémios. Há um que dá 250. Que é os 3 chifrões. Estão viciadas as máquinas. Oh, é sério? Ok, ao próximo prémio eu vou-me embora. Acho que já estou a perder. Oh, isto está viciado, meu. Pá, já não gasto mais. Ok, as máquinas estão viciadas. Não, ok. Estou colocado-se para inventar as cenas. Flecha que acaba a armadilha. What? Ok, deixa-me aqui ver. Munição, projetos de pistola. Deixa-me ver as nossas armas. Estes são os antipassuais. E aí, vamos continuar com eles. Ok. Estes são os rockets. Estes aqui ficou muito... Pois, tipo, um pouco. E aí, a gente está com poucas munições. Acho que é pistola. Opa, a sério. Fiz vandalismo. Fiz vandalismo. Pera, 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 deixa eu me enquear ele. Isto até é bom para a gente ganhar robôs ao nosso favor. Ah, eu devia ter aproveitado, devia ter feito logo o vandalismo todo. Ah, tinha aqui o bot shut down, devia ter desvigado isto. Então, não pode levar mais, preferente pistola. Aqui não tem porta, não. Ah, ah, treta. Treta, treta. Então, a gente tem de se encontrar com uma pessoa, que é um artista meio doido, que nos vai dar a chave. Não sei bem do que. É este. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Tratado. Um marido. Um marido, um marido. Um marido, um marido, um marido... Um marido, ou um marido, que tenha uma pessoa que faz um marido. Um marido, um marido. Um marido, um marido com o Sandor Cohen. Agora já entendi porquê que eles chamam este Coen de lunático, de doido. Eu não sei se os corpos estão congelados, mas definitivamente são pessoas. Eu vou fazer uma coisa, não me levem a mal, eu só quero mesmo testar esta teoria. Aham, são pessoas. Aham, eu não vi um signo de vida real aqui em meses, vamos ver se você é só um Johnny que vem recentemente. Isto é uma espécie de jogos mortais meu, olha lá. Onde você estudou? Estou com 3 balas, já perdi os robôs. 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 Estou com 3 balas, Atlas e Ryan. Deixem-lhes ter o seu descoberto. O artista? Sim. O artista sabe que o futuro da Terra é melhor. Bem, não sei quem é que eu prefiro ouvir-te, sinceramente. Por exemplo, testo-te um pouco mais. Mas por uma razão. Testo todos os meus discípulos. Alguns brilharam como galáxias. E alguns... 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 Brumam... Como uma maça de fogo. Venha agora. Venha agora. Para o meu quarto. Significa que todos os candidatos dele que não... Meu, isto é horroroso. Não, a sério. Isto é horroroso. Estes supostamente são os candidatos que falharam. Isto eu acho que é cera. Será que isto é cera? De vela? Ah meu, isto é... Completamente horroroso. Ele vai me pôr em teste. Não sei bem que tipo de teste. Temos 3 Little Sisters. Quero apanhar isto. Oi, está a vir uma câmera. Não tenho dinheiro. Ok. É o seguinte. Eu... Não queria tipo... Wow. Espera. Ah, isto é um código. Isto não vai ser... Isto não... Não vai dar para abrir com o quebrar. Pensava que sim. Afinal não. Bem, ele indica-me aqui por cima, não é? Pelas escadas. Só que... Como é óbvio, eu não vou fazer este caminho. Ah, ok. Mais uma vez aqui uma escadaria. Certo. Vamos... Por este caminho aqui em baixo. Não quer subir já. Ah... Ah... Vamos ver os uns contra as outros. Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Eu detesto este. Eu detesto este sujeito. Não é mal, o Influencer não é nada mal. Ontem né, a gente usou, sem querer, e eu já me tinha percebido que realmente o que ver era bom Vamos ouvir As damas e os gentlemen Goto Isto é errado Isto é errado Não sei Mas as vezes dá vontade de ver assim expressões especificas que... Esqueçam o que é que eu estou a dizer Esqueço, deixa eu estar Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Melhorzinho, o de fogo também é bom Pronto a funcionar Como é que estamos aqui de shotgun? É unicamente para empregados Ui Isto é um centro comercial, não é? Ou pelo menos era Olha, tinha que ter qualquer coisa Ah, pois é Ok, agora vou tentar aqui Este? Ok, ok Ok Está muito rápido isto Fiz Basta, basta, basta Eu preciso, eu preciso disto Aqui Perfeito Perfeito Bora Nice É isto, está a precisar de dinheiro Estou aqui a ver-me terceira pois Vinha a terceira, não era? Mas qual é? Que horror Meu Isto é, isto é Ele, ele estava a criar manequins Com cera Ou isto é gesso O que é isto, meu? É isto O 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